Olá, hoje estou aqui para lhe dar conta da previsão do estado do tempo para os próximos dias, numa informação que resulta da parceria entre o jornal La Ponte e a Associação Meteo Alentejo. Depois de uma semana em que a chuva marcou presença na nossa região, com valores normais para a época e em que o Distrito de Porto Alegre registou os níveis de precipitação mais elevados, fica o destaque para a depressão célia, que vai afetar o estado do tempo até ao meio da semana, em todo o Alentejo, sem prever aguaceiros e ocorrência de trevoadas e em alguns locais pode mesmo haver períodos de chuva intensa. A partir de quinta-feira, o tempo seco deve voltar e as temperaturas vão subir progressivamente até aos 16 graus. Por hoje é tudo, mas deixo aqui a sugestão para que nos visite no site www.aponte.sapo.pt